Olha, a nossa equipe de reportagem se encontra nesse momento aqui na frente do Hospital Geral Municipal aqui da cidade de Bacabal, Socorrão, aguardando aqui uma equipe da Polícia Civil trazer aqui um cidadão. Ele seria morador ali do presídio, se envolveu agora à tarde numa confusão lá em um galpão aqui, um abrigo aqui da cidade de Bacabal, onde ele ameaçou a filha, a própria filha, diz que ia matar ela, ameaçou também de tocar fogo nesse abrigo e por isso a polícia foi acionada. Os procedimentos foram feitos na delegacia através do delegado Dr. Serra, delegado que estava de plantão, e aí vai encaminhar ele ao presídio de Piratininga. Nesse momento, a gente está aguardando a chegada dele aqui, ele vai realizar o exame de corpo de delito e vai ser encaminhado ao sistema prisional. Olha, esse é o momento aí que esse senhor vai realizar aqui os exames de corpo de delito e a nossa equipe de reportagem vai conversar com ele, né, para ver se ele quer falar alguma coisa aqui a respeito dessa situação. O que foi que aconteceu lá, homem? Você estava rasangado lá, estava querendo tocar fogo nas coisas lá. Você agrediu a sua filha lá, foi? Você agrediu ela lá? Olha, está aí, esse é o momento que ele vai realizar aqui o exame de corpo de delito para ser encaminhado ao presídio de Piratininga, né? As informações, ele foi identificado aqui como Rui e essa não seria a primeira vez que ele teria se envolvido com esse problema contra a filha, né? As informações que ele já teria agredido ela uma vez e também já teria sido conduzido até a delegacia por conta dessa agressão. E hoje, no abrigo, ele se envolveu mais uma vez nessa confusão familiar envolvendo aí a filha, o genro e aí ele ameaçou de matar mesmo, ameaçou de tocar fogo lá no galpão, lá no abrigo e aí por isso a polícia militar foi acionada e ele foi apresentado na delegacia na tarde de hoje e o delegado de plantão, doutor Serra, fez os procedimentos e já encaminhou ele para fazer o exame de corpo de delito e ser encaminhado ao sistema prisional de Piratininga. A nossa equipe de reportagem mostrando tudo isso para você. Nesse momento aqui, né, ele já realizou aqui os exames de corpo de delito e olha só, olha só que a gente vai tentar conversar com ele aqui ele foi identificado aqui como Flávio, né? Olha como Flávio. Tu queria tocar fogo lá no abrigo, era Flávio? Tinha no abrigo, senhor. Olha aí, vamos começar. Por que tu ia tocar fogo lá, Flávio? Queria tocar fogo. Olha só, olha aí, dando muito trabalho para a polícia, deu trabalho para a polícia militar e agora dando trabalho também para a polícia civil, né? Está totalmente embriagado, as informações aí que ele seria também aí, teria consumido aí algum entorpecente e aí ele está aqui, né? Está aqui dentro da viatura da polícia civil, essas seriam as informações. Está aí, gente, totalmente embriagado, essas seriam as informações e aí houve esse problema todo, né? Com a filha, com a própria filha, ele aí ameaçou a própria filha, disse que ia tocar fogo lá nesse abrigo e também, né? Problema com o próprio genro, essas seriam as informações. E também não é a primeira vez que ele se envolve nesse tipo de confusão aí contra a filha, né? Já foi detido uma vez aí por conta disso, por ter agredido a própria filha e hoje ele ameaçou de matar mesmo, ameaçou de tocar fogo nesse abrigo. E aí ele foi apresentado na delegacia por uma equipe da polícia militar e aí foi feito os procedimentos através do doutor Serra, delegado de plantão. E aí ele vai ser encaminhado nesse momento ao presídio de Piratininga. Olha só, ele chutando aqui a viatura da polícia civil. Muito problema aqui para levar o Flávio, na verdade. Muito problema para levar o Flávio, olha só. O Flávio está nervoso, né? Está nervoso aí, aparentemente totalmente embriagado, se envolveu nessa confusão. Aí com a filha ele vai ser encaminhado agora ao sistema prisional. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto